Fala galera do youtube beleza Neveregames na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Assassin's Creed Odyssey Tamo ai com o Alexis de novo outra vez deixa o que que o mercenário que tá passando ali ah, é o cara lá fodido, né? ah, não consigo ver, passa muito rápido, não consigo ver ah, mas o nível cinquenta... não o nível cinquenta é o meu ta, é um fodidão lá, né? Eu tô aqui de volta na ilha, ó, eu tenho que falar com a mulher ali, né, a Kira, pra gente completar a missão aí dela, né. Vamos fazer isso logo no começo do episódio? Vamos começar logo essa parada, né. É, já limpei toda aquela ilha lá já. É, exatamente. Vamos falar sobre o que virá. Eu achei vinho. É, vamos comemorar. Vinho ateniense. Quando isso tudo acabar, pensei que poderíamos bebê-lo juntos. Você me surpreende e pensar que eu quase acertei minha lâmina em seu pescoço. É perfeito. Então, o que vai fazer quando Podarquise estiver morto e a rebelião vencida? A triste verdade é que eu não faço ideia. Desde que me conheço por gente, minha vida foi uma luta. Pra viver, pra rir, a vingança praticamente me consumiu. Nossa senhora. E o que Alexios fará quando isso acabar? Cumprir meu destino, assim que trabalho a ser feito, passar um tempo com você. Por que não? Por que não, né? Nós temos muito em comum. Eu queria que, quando a poeira baixasse, nós tivéssemos um tempo só nosso. O que exatamente nós temos em comum? Um passado difícil. Nós dois matamos. Eu não esperava essa pergunta. Um passado difícil. Eu sei que foi difícil você chegar onde está. Você teve que lutar com unhas e dentes por tudo o que tem. Eu sei. Porque eu fiz o mesmo. Pois é. Somos sobreviventes. Agradeço aos deuses por terem trazido você pra cá, Alexios. Um tempo a só seria bom. Você deve ter várias histórias. Está na hora de irmos. Quando Podarques descobrir o que aconteceu em Delos, ele vai querer vingança. Ah, pois é. Será o primeiro a sofrer. Pare. Exatamente, ó. Tá, a missão com a Kira a gente terminou, né? Ok. Tá, temos uma missãozinha ali embaixo? Não temos? Ou é impressão minha? Ó, subi de nível. Tá, peraí. Deixa eu só ver o que é aquela missão ali. Tem uma aqui. Ah, tem outra com a Kira ali. Tá. Tá bom. Chamado às armas. Tá, peraí. Deixa eu fazer essa missão aqui primeiro. Aim de matar. Ah, é nível 59. Legal. Estamos chegando lá, né? Tá, eu estou em cima da taverna aqui, ó. Vamos ver essa missão aqui o que é. Vai ter uma mendiga aqui. Você com a águia? Aqui! Ah, sou eu mesmo. Por que você sussurra tanto? Shhh. Se os soldados nos ouvirem, nos matam. Você é um Michos que trabalha para a Kira e os rebeldes, sim? É, sou eu mesmo. Estou agindo com os rebeldes. Não é da sua conta. Não estou agindo com os rebeldes. Não, vou falar. Sim, você é. Há sussurros sobre os seus feitos, Michos. Muitos sussurros. Muitos segredos também sobre a garota rebelde. Ah, olha só. Se os soldados me virem, vão me matar. Apolo sabe que eles já tentaram. Há uma casa, perto do mercado. Foi interditada a eras. Entre sorrateiramente nela. Conversaremos depois. Estranho. Melhor eu procurar a casa. Pelo que a pedinte tem a dizer. Pois é. Aqui, galera, vamos ter revelações. Muitas revelações. Esse aqui vai ser o episódio das revelações. Aqui a gente vai encontrar muita coisa estranha. Muita coisa doida. Temos uma casa interditada aqui. Tem muitas coisas aqui. Pegadas de sangue de criança. Ela deve ter se escondido naquele baú. É, pegadas de sangue de criança. E tem um esqueleto de alguém aqui. Esta mulher foi morta. Deixada aqui sem qualquer dignidade. Uma ponta de lança ateniense quebrou nas costelas. Ponta de lança ateniense. Pois é. Ah, sério que vai ter um mercenário agora me caçando? Sério? Agora? Um aviso de Podarkis. Ele estava pagando pelo silêncio desta mulher. Sobre o quê? Ah, mano. Esses mercenários são muito chatos, velho. Não me deixem em paz. Ó, diante eu te pago muito bem para ficar de boca fechada. E mandarei vocês para o Hades. Eita, porra. Tá. Tem mais alguma coisa para esconder esse lugar, não tem? Se eu não me engano aqui em cima, ó. Olha só a gente que não temos aqui. É o mercenário que está ali fora me procurando. Uma máter e uma criança. Uma gravada com a letra M. E a outra com K. É. Preciso falar com aquela mulher estranha. Pois é. A mulher estranha está aqui do lado de fora. Perto do mercenário. Não, o mercenário está ali em cima. Então tá beleza. Deixa eu falar com a mulher primeiro. O corpo. Uma mulher. Morta por uma lança ateniense. Apenas isso? Havia uma carta de Podarkis. Dizia que ele mataria as duas se ela falasse. As duas! Por que matar uma criança? A menos que ela fosse dele. Shhh! Eles podem estar ouvindo. Agora diga-me, baixinho, o que mais encontrou? As bonecas. Gravadas com as letras K e M. M é de Mater. Você perguntou para quem eu trabalho. A bonequinha com o K. A criança era Kira. Isso, isso. Ou seja? O K. Ele gravava essas bonecas. Podarkis é o pai de Kira. Diz isso. Só me diga logo. Não. Eu vou falar isso aqui. Meus deuses. Podarkis é o pater de Kira. Muito sábio. Muito sábio mesmo. Muito sábio mesmo. Kira tem que saber. Ela jamais acreditaria em você. Jamais. A vida inteira ela caçou o homem que mandou atenienses matarem sua mãe bem na sua frente. Mas os deuses pouparam a pequena Kira. Ela escapou. É. Por que você sabe tanto? Por que você sabe tanto? Eu estava lá, Michus. Eu protegia a pequena. Os atenienses estavam tão ocupados tentando me matar que Kira passou correndo por eles. Olha. Você estava envolvida nisso. Meu nome era Otonia. Eu era uma serva de Podarkis. O quê? Noite após noite a madre de Kira ia até a casa. A pequena queria conhecer o pai. Podarkis me fazia mandá-la embora. Mas ela continuava indo. Então Podarkis me mandou a casa dela com um bilhete. Era o aviso. Ela não deu ouvidos. Podarkis me mandou lá de novo. Daquela vez com soldados atenienses. Ah, a mulher salvou a criança. Legal. Kira precisa saber que Podarkis é o seu padre. Mas não vou confrontá-la até ter provas disso. A mulher foi à casa de Podarkis uma noite. Me implorou para dar a ele a boneca que Kira tinha feito. Se Podarkis a tinha, é possível que a tenha guardado. Isso só os deuses saberiam. Vou achar a tal boneca. Pois é, a tal da boneca. Os rebeldes viriam saber como eu. Tá, eu vou pegar esse malandro ali que está me caçando primeiro. Se Podarkis escondeu aquela boneca na casa dele, eu vou encontrá-la. É, eu tenho que encontrar a boneca na... Onde que é? O ponto da taverna. Ela está dentro da casa do líder. Eu vou ter que ir lá na casa do líder pegar a boneca do cara. Primeiro eu vou matar esse mercenário vagabundo aqui. Vou passar mais um mercenário otário. Onde é que está vindo isso? Olha, eu matei o mercenário otário com um golpe. Que legal. Tá, eu vou chamar a Icar aqui. Tá, eu matei o mercenário vagabundo com um golpe. Olha que da hora, velho. Assim que eu gosto, deixa eu ver. É isso que eu gosto. Matar o mercenário otário com um golpe só. Tá, eu estou indo para o lado errado, né? Eu tenho que vir para cá. Eu vou ter que invadir o lugar, mas eu não posso matar o Podarkis, né? Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Pera aí. Eu tenho que entrar lá e matar o Podarkis, não tem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou fazer outras missões primeiro. Não, pera aí. Depois eu olho o inventário, né? Tá, esse cara aqui não dá para matar. Ó, coração e sangrentos e dinheiro roubado. Vamos fazer essa missão aqui? Que é da Kira também? Essa aqui... Que é do Taletas eu tenho que deixar por último. Chamada as armas também. Tá, mas eu não sei qual é a ordem certa agora. Tá, não. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Que eu acho que eu tenho que roubar alguma coisa de alguém. Eu não sei exatamente como. Mas vamos fazer a missão da Kira primeiro. Depois a gente faz a missão do Taletas, né? Como é que eu faço para chegar lá, velho? Como é que eu faço para chegar lá? Não, eu estou com o negócio da boneca marcada ainda. Não, não. É para tirar essa missão. Não é para fazer, não. Desmarca essa aí, cara. Não. Pera aí, dá um tempo. Dá um tempo. Essa missão aí, não. Depois eu vou ter que me invadir de lado mesmo, galera. Eu vou fazer... Eu vou fazer a missão toda de uma vez. Eu vou invadir o lugar e eu vou matar o cara, né? Primeiro eu vou fazer a missão aqui dos outros, ó. Fazer a missão da Kira. Fazer a missão do Taletas. Para daí lá no final, quando eu for matar esse vagabundo. Quando eu for matar esse otário. Daí eu posso pegar a tal da boneca lá. E ela descobrir que na verdade ela é filha. do Podarcus. Olha que bagunça, mano. Olha que coisa inusitada, né? Que coisa doida. Vamos lá. Aproveitar que tem só um mercenário me caçando. E aí, tia? O que tem para me falar de novo? Os atenienses são fracos. Agora atacaremos Podarcus, onde ele é mais frágil. Nos seus rins? Ah, o outro não gostou da historinha. Tô feliz de te ver. Vamos falar do próximo passo. É, eu vou dar uma cantada na tia de novo. É, eu vou te ver, Kira. Desde que você chegou, comecei a realmente acreditar que podemos vencer a rebelião. Então, você estava dizendo para atacarmos? O tesouro da ilha é protegido por guardas em um só local. Se nós o acharmos e roubarmos, os soldados não terão para... Ah, vamos roubar o forte. É, eu vou invadir o forte. O melhor se formos só nós dois. Vai ser mais fácil de entrar sem sermos vistos. Você está me querendo só para você, não é? Vamos indo, então. Hum, esse comentário aí, hein? Então está perto? Posso sentir. Ainda não vencemos. O forte será perigoso e os deuses podem ser volúveis. Foram os deuses que enviaram você para mim. Me recuso a acreditar que eles queiram que você morra aqui. Então, que tal nossas ilhas? Eu acho que prefiro Mykonos. São todos contra derramamento de sangue em Delos. O tesouro da nação pronto para ser levado. Que mulheres prestes a parir são levadas para Mykonos de navio. O que acontece se não chegou na costa há tempo? Quartos a bordo. Caraca, Tchê, que conversa mais doida é essa? Tá, vamos ter que entrar nesse forte aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar essa parte, né, galera? Obviamente. Ué, está atacando o que ali? Tem um soldadinho aqui? Ah, era o soldadinho. Tchau, soldadinho. Tem mais? Tem mais um otário lá na frente. Ô, Tchê, tu também é muito espalhafatosa, né? Caraca, mano. Era para não invadir o forte. O que tu está fazendo? Está atacando os caras do lado de fora? Caramba, mano. Tá, tem uns lobinhos aqui. Eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, né? Eu quero só invadir a porcaria do forte. Caramba. É tão difícil assim. Cadê a mulher, velho? A mulher vai entrar sozinha lá. Olha que legal. Tá, eu vou ter que cortar essa parte, né, galera? Como eu falei. Motivo óbvio. Vou ter que matar uma galera aqui dentro. Tô um monte de guarda. Então, vamos lá. Vamos marcar todo mundo. Vamos roubar tudo. Matar tudo. E completar o forte, né? Beleza, galera. Matei todo mundo aqui. Preciso de uma limpa geral no lugar. Tá, matei a galera toda. Tudo na furtividade. Aparece os mercenários xarope me incomodar. Mas eu passei eles também, né? E a Akira, ela era para estar vindo junto, mas ela desapareceu. Não sei se ela não foi parar. Então, eu acabei vindo sozinho aqui. Eu acho que ela ficou matando uns caras lá na entrada, velho. Mas não sei. Depois eu vou lá procurar ela, né? O que é isso aqui, mano? Ah, tem uma caverna aqui. Ah, bom. Tá, mas é meio tarde para descobrir uma caverna agora, né? É meio tarde para isso, Jogo. Tá, deixa eu subir aqui. Eu tenho que ver como é que... Tem um jeito de... Não é aqui. Tem um jeito de entrar nessa porcaria, mas não é ali, né? Deixa eu ver. Dá para subir por aqui? Tá, estou subindo aqui no topo. Como é que entra nesse bagulho, velho? Tem um jeito de entrar aqui, só que eu não sei como, né? Vai, Alexis. Olha que... Caraca, Alex, mas é difícil para ti, hein? Puta merda. Ah, consegui, mano. É difícil para o Alex subir nos bagulhos, mano. Não sei como é que ele consegue fazer esse parkour todo. É muito difícil para ele, velho. Ele tem muita dificuldade, galera. A gente se atrapalha. Meu Deus do céu. Vai para o lugar totalmente errado que a gente manda. A mulher está lá do lado de fora. Ela matou uma galera aqui também, ó. Ela fez uma baguncinha aqui. Ó, ela matou um monte de soldado aqui. Não, não era para ter subido do cavalo, não. Era só para ter pegado o bagulho, Alexis. É isso que eu falo, mano. Ele fala uns negócios que a gente não manda fazer. Ai, a mulher vazou. A mulher ficou aqui fora. Tá bom, tia. Tu fez o melhor, né? Tu não me atrapalhou, pelo menos. Alexis, aí está você. Boas notícias, esposa. É, roubei os caras tudo. Quando o povo de Delos descobrir que Podarques perdeu até a última moeda do tesouro da nação, eles vão fazê-lo em pedaços. Pois é. Você enfraqueceu o poder de Atenas em Delos. Expôs Podarques e tornou uma aliança espartana possível. Eu poderia te beijar. Uou. Por que não beija? Não estou vendo nada impedindo você. Você me enche de vida. Se ao menos tivesse chegado em Delos antes de Thalitas... Opa. Ué. Ah, não sabia de vocês. Amanhã poderemos estar mortos. Não vou contar. Ih, rapaz. E agora? Seja cretino ou não seja cretino? Não, não vou ser cretino. Vai. Você e o Thalitas? Mas pelo jeito como estavam discutindo lá na caverna... Ele é um espartano teimoso, arrogante e imprudente. É, eu não vou... Eu não vou ser cretino com eles. Mas a nada maduro e do jeito brigão, há um homem que veja ao meu lado quando tudo isso acabar. Se sobrevivermos. É, pois é. Vocês dois enfrentando atenienses na praia me soa bem romântico. Eu odiaria interferir. Oh, fica só na amizadezinha. Oh, que bonito. Acho bom irmos andando. Eles logo vão vir procurar por nós. Acho que eu nunca parei de te agradecer por ter vindo pra cá. Você nos deu esperança. Vou voltar para o esconderijo. Mas se você continuar assim, a morte de Podarx é certa. Finalmente vou ter paz. Ih, tia. Tu não sabe de nada. Não sabe de nada. O Podarx é o teu pai, tia. Se tu soubesse... Ah, tem um caçador de recompensa. É claro, sempre tem. Cadê? Onde é que tá o caçador? Já é o 25º que eu tô matando nesse lugar. Eu não sei como é que pode, velho. É uma porra de uma ilha. Tá brotando 300 mercenários atrás de mim. Ai, ai. Deusa da caça com a Kira. Não, é o momento, né? Eu tenho duas missões com Podarx aqui. Tá, deixa eu fazer essa do Taletas aqui. Vamos ver. Tô cansado de matar mercenário, velho. Toda hora parece um vagabundo, mano. Caraca, é muito chato. Os caras não largam do meu pé, galera. Impressionante. É expressionante. Tá, aquela missão ali é da Kira, né? Tá, vamos dar um tempinho pra Kira. Porque eu não sei o que ela quer. Não sei se ela quer o Alex, se ela quer o Taletas. Eu poderia ter sido cretino ali, galera. Ter dado em cima dela do mesmo jeito, tá? Poderia. E aí eu ia azendar um negócio com o Taletas ali. Mas eu fui legal, eu fui bacana. Vamos conversar com ele pra ver que missão que é essa que ele tem pra gente? Será que tem alguma coisa interessante, alguma coisa boa? Não sei. Estamos aqui. Vamos ver, tio. O que tem pra falar? O Alex. O Alex botando palma. Não achei que viria depois de ter chamado meu plano de missão suicida. Não, vamos conversar, tio. Jamais. Atenienses dão discursos. Espartanos dão ordens. Que ordem você daria a mim? Ué, por que eu do coraçãozinho? Falaremos no próximo passo. Tá, vamos ver o que rola aqui. Se eu estivesse sob o seu comando, o que me mandaria fazer? O mesmo que meus homens, haja dor, sangue ou fratura. Não se contenha jamais. Nossa. Tá bom. Eu não me contenho. Você gosta bruto, então? Você só durou por fora. Não, eu não vou ser tão assim, né? Tão, né? Vocês entenderam, né? Não, eu não me contenho. Eu nunca me contenho. Dá pra ver? Dá pra ver? Eu não estava falando de luta. Como assim, cara? Ah, tio. Tá meio esquisito. Ah, mas eu tenho um navio. Eu não sei o desafio. Enfrentamos desafios maiores do que os meros navios atenienses. É, pois é. Você luta feito Aquiles reencarnado. Mas nem você derrotaria a marinha inteira. Mas se eu afundar alguns navios, os espartanos poderão passar. Tem outra coisa. Um elmo foi deixado a bordo do meu navio. Ele era do meu padre. Ah, um elmo. Vou afundar os navios. Mas eu não prometo nada quanto a esse elmo. Tá bom. Você está aqui há bastante tempo. Quantos navios protegem delos? Jamais afundaria todos. Só precisamos abrir um buraco nas patrulhas deles. O bastante para deixá-los perturbados. Tá, entendi. O que o elmo tem de tão especial? Ah, é do pai dele. Então o ombro do seu pater significa muito pra você. Ele já falou. Ele o pegou do corpo de seu pater no campo de batalha das Termópilas. Uou, Termópilas? Tá bom. Será que eu já não peguei esse elmo? Os tubarões terão se deleitado... Eu já andei explorando umas praias aí, né? Tá. Trajetória de Thaletas. Navios dos nenéns podem ser identificados pelas suas velas azuis. Esses dois navios eu teria esses três. Ok. Ok. Tá. Apareceu aqui a missão? Tá. E o... E o... Como é que é o nome do negócio do Thaletas lá? Será que não é aqui? Ah, eu falei que eu podia ver o Forte, né? Ah, talvez seja aqui, ó. Talvez. Talvez. Ou talvez seja... Não, aqui não. Aqui não tem uma... Aqui tem um negócio de bandido, provavelmente. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir até aqui primeiro. Não, peraí. Eu vou chamar o meu navio. Eu vou chamar o meu navio. Vamos caçar os Atenienses primeiro. Depois eu vou lá. Por conta própria. Eu não vou esperar missão nenhuma. E vou investigar aquele lugar lá. Eu tô gaguejando já. Eu vou investigar aquele lugar lá. Vamos ver se eu encontro o Thal desse elmo. Se é que eu já não encontrei esse elmo dele. Talvez eu já tenha encontrado, né? Nem apareceu ali, mas tudo bem. Não tem problema, não. Aproveitar dá pra destruir uns... Dá pra destruir uns... Uns piratas por aqui também, né? Ganhar uns itenzinhos aí. Nossa, eu quase fiz o carro de manhã. Com o tempo que eu esperei o navio chegar, velho. Caramba. Vamos lá, galera. Vamos massacrar uns vagabundos aí. Tá, isso aqui é o quê? Pirata? Não, isso aqui é comerciante. Ah, ali tem um... Tem um Atenienses. Aqui tem um Atenienses. Não tá no meio. Ah, tem um monte de navio Atenienses aqui. Só três eu vou destruir? Ah, eu vou destruir um monte. Toma! Nossa, que porrada foi essa. Eu quase destruí ele com uma porrada só. Agora eu preciso da comida de tubarão, Atenienses. É, comida de tubarão. Cadê os outros dos Atenienses? Aquele Atenienses? Aqui tem cara de pirata, ó. Pirata, não. Pirata eu não quero. Olha os tubarão cercando os navios aí, ó. Cercando o lugar que o navio caiu, ó. Caraca, velho. Ah, lá tem um monte. Peraí. Peraí. Ah, trihemi pirata e espartano. Bom, vamos pegar os dois de uma vez. Ó, vamos pegar os... Os espartano não, os Atenienses, né? Vamos pegar os Atenienses e os piratas ao mesmo tempo. Olha que legal. Eu vou destruir tudo essa porcaria aqui. Eu vou acabar com todo mundo essa porra. Ah, peguei o item e vou dar no meio do bagulho. Toma, seu otário. Vamos ajudar os navios pirata. Olha que loucura. Ah, é, é. Vai tratar por ele de fogo. Peraí. Toma. Não, mas deixa eu pegar esses piratas aqui que não me atrapalhar, né? Toma, seu otário. Aqueles navios ali é mais fortes no canal, não é? Parece um navio diferente de pirata, velho. O que é que esse navio tá fazendo aqui? Ah, vamos lá, remador. Vamos lá, vamos mexer de porrada. Toma. Vai queimar, seu vagabundo. Ah, é, é. Toma essa, seu otário. Tem mais um naviozinho pirata ali, ó. Não, eles não, sou eu que vou barroar. Come. Tá fugindo por quê? Pode não, seu otário. Não, eu quero ir nos babarroar. Nossa. Tá, vamos pro aquele lado de lá, ó. Tem mais um navio-tenência ali que eu tô vendo. Tem mais navio-tenência ali, tem mais três ali, ó. Ah, não, peraí. Eu não vou naqueles lá, não. Vou naqueles lá, ó, tá sozinho. Eu tenho que eu vou dar só mais um, né? Eu não vou caçar um monte de cara ali. Eu vou entrar numa luta ferrada ali, ou não. Pra quê? Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Ó, tem um malandrinho sozinho aqui, ó. Vamos afundar esse malandro sozinho, né? Tá fácil, velho. Até agora tá fácil, tá de boa. Tome. Não tem problema pra se recuperar não, Brawai. Não é bom se recuperar. Já era. Já era. Acabou. Acabou-se. Tá. Destrua mais navios-tenentes para ajudar os esforços espartanos. Peraí. Primeiro deixa eu vir aqui, ó. Ah, tem um mercenário no navio. Ah. Não tem um mercenário no navio, é? Não tá. Então tá. Peraí. Aproveitar que eu tô dando aquela regressão lá. Vamos explorar aquela parte lá que tá dentro da água. E eu vou caçar um vagabundo mercenário, né? Ah, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Dois coelhos com uma barroada só. Toma essa, sua otária. Sua otária. Morreu. Foi parar no fundo do mar. Tá. Cadê o lugar que eu tenho que... Ah, eu tô bem em cima do bagulho, né? Ó. O lugar que eu tenho que invadir... Vai invadir. O lugar que eu tenho que encontrar o... O bagulho. Nossa, tem um cara dentro da água lá. Ah, o cara morreu, velho. Nossa, que loucura. Tá, mas tem cinco baús aqui. Por que que tem tanto baú aqui, velho? Agora eu passei só dois. Ó, tem dois ali. Tem um monte de baú pra cá. Ah, será que não é do navio que eu me afundei? Será? Eu não sei. Eu não sabia disso. Tá, primeiro eu vou pegar os bagulhos daqui, né? Parece que eu não mostro pra vocês um desse negócio dentro da água, né? Ó. É bem de boas. Aproveitar que aqui não tem... Aqui não tem tubarão. Tá bem tranquilo, né? Ah, é uma do Taletas, ó. Encontrei o tal do Elmo do Taletas. Beleza. Beleza. Cadê o bagulho ali do... O outro baú? Cadê? Ué, não tô vendo o outro baú, né? Tá. Será que tá aqui pra baixo? Ó, tem que ter uma entrada aqui. Em algum lugar. Não, não tem. Ah, peraí. Será que não tem uma entrada aqui? Ué, que estranho, velho. Como é que eu chego naquele baú lá embaixo? Ó, tem um baú lá embaixo, ó. Ah, tava aqui, ó, galera. Tava dentro do navio do cara. Ah, como é que eu ia descobrir isso aqui, mano? Tinha um buraco bem embaixo onde o navio caiu, mano. Caraca, que bagulho doido. Nossa, eu ia ficar meia hora procurando eu encontrar o negócio. Bom que eu posso ficar passando tempo dentro da água, né? Porque eu estou usando a minha... A minha lança de Poseidon, então tá tranquilo. Olha, olha isso aqui, velho. Como é que eu ia descobrir esse bagulho aqui? Ó, tem um buraco bem onde o navio afundou. Que absurdo, mano. Tá, vamos lá ver o que é aqueles baú ali. Será que é os baú do navio que eu afundei? Caraca, mano, você é muito louco. Eu não sabia que eu ia fazer isso aqui, não, galera. Dá moral. Dá pra pegar os baú dos navios que a gente afunda dentro da água, assim, desse jeito. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Pior que é mesmo, mano. É o mesmo navio que eu afundei da mercenária que eu estava caçando, né? Loucura, velho. Sabia não, sabia não. Ó, dá pra ver que tem esse negócio aqui, que é um navio diferente, né? Ó, tem três baú bem certinho. Onde é que fica os baú dos navios que a gente afunda, né? Olha os corpos dos malucos. Os corpos dos malucos dentro da água ali, boiando. Nossa, olha isso aqui, velho. Que loucura. Tá, cadê meu navio? Ué, quem é que esses caras aqui? O cara que vai me atropelar. Tá, eu tenho que falar com o Taletas, né? Tá bom. Deixa eu só pegar meu navio aqui e vamos voltar pra lá. Tá, vamos falar com o comandante aqui rapidão. Comandante o Taletas, encontremos o elmo dele, destruímos o navio Ateniense pra ele, né? Aí, tio. Ah, você voltou? Ouvi os pescadores contando histórias do Adrastea cortando as ondas. É mesmo, é? A marinha Ateniense está um caos. Ha! Que eles alimentem os tubarões. É, pois é. Tem mais. Estou com o seu elmo bem aqui. Pegue-o. É, encontremos o elmo. Você tem força. Ainda não acabamos. Os atenienses vão retalhar pelo que fez. A menos que ataquemos primeiro. Se esse é o plano, vamos atacar seus comandantes. Ateniense são ovelhas. Mate o pastor e o rebanho fugirá. Hum, entendi. Se avançarem contra eles, vocês serão vistos. Eu trabalho melhor sozinho. Darei um jeito nesses comandantes. Ah, vamos matar os comandantes de adeniense agora. Você vai indo direto na garganta deles. Exatamente. Só. Deixe uns atenienses para mim também. Tá bom, tio. Pode deixar. Preciso saber onde os encontro. Os espiões de Kira já acharam todos os três. Um guarda a pedreira. Um está acampado aqui perto. E o terceiro? Dele? Não sabemos. Hum, tá. Ah, o Neocles está sumido. Tá bom. Ok. Eu já estou sabendo da recompensa já. Eu já matei um monte de mercenário. Estou sabendo já. É. Pintando areia de vermelho. Tem que encontrar um monte desses caras para matar, né? Só que antes, galera, tem que fazer mais uma outra missão. Que eu descobri depois que eu invadi o último forte. Ó. Eu tenho que entregar o selo da adeniense para o Lisandro. Eu tenho que ir lá na Laconia. Lá na Esparta. Para entregar o bagulho para o cara, né? Depois eu vou fazer a missão do malandro aqui, ó. Ó. Temos que matar esses caras aqui. Beleza. Deixa eu ir lá na Laconia e fazer uma viagem rápida para lá. É. O lugar mais perto é aqui, ó. Beleza. Encontrei o Lisandro aqui. O sangue do inimigo mostrará aos nossos líderes que minha estratégia é a correta. Tá bom, senhor Lisandro. Você fez bem. Nossas tropas estão em marcha. Eles subestimam os espartanos. São muito menos do que um espartano para eles. Hora de atacar de novo. A retaliação do comando adeniense vai demorar. Está pronto para matar mais comandantes de fortes? Claro que sim. Vou matar os comandantes e abrir caminho para suas tropas. Só tolos desejam guerra. E até aqui parece que só há tolos dos dois lados. Boas novas, general. Comandantes atenienses foram dispensados por negligência. Graças às minhas táticas. Antes desenfrego do que a morte. Você se mostra um grande aliado. Não há tempo a perder. Temos que controlar os fortes inimigos. Deixe-me perguntar uma coisa antes. Perda de tempo. Perguntou uma coisa antes. Perde tempo. O que você acha dos generais espartanos? Você não estima muito a liderança espartana. Eles se curvarão a mim. Eles se curvarão a mim. Só isso que ele respondeu. Tá bom. Por que ainda está aqui? Vá matar o comando inimigo. Considere feito. Esse Elisandro é meio... Ele é meio estúpido. Totalmente o contrário do Demóstelis. É Demóstelis o nome do outro. O Demóstelis é um cara muito mais tranquilo. Ele conversa com a gente. O Demóstelis é um cara muito mais tranquilo. Dá para conversar com ele e tal. O Elisandro é um cara meio grosso. Ele não quer muita conversa não. Ele quer matar. Ele quer matar todo mundo. Eu gosto de matar. Tá. Deixa eu voltar para a ilha aqui. Como é que é a ilha mesmo? Ah, é essa aqui, né? Ela está vendo para o lugar errado. É essa aqui. Tá. Eu tenho que matar um cara aqui e outro aqui. Então deixa eu fazer a viagem para cá. Tá. Eu mal cheguei no lugar aqui, galera. Já apareceu um bagulho ali, ó. Deixa eu descer daqui de cima primeiro. Espera aí. Vamos com calma. Calma. Calma aí, cara. Calma, cara. Vamos para o Pardos. Tem um malandro que está aqui. Escondido em plena vista. É. E tem outro malandro que está lá do outro lado, né? Tem que localizar e matar os três Polemarcos espartanos. Tá bom. Só que isso vai ficar para o próximo episódio, tá, galera? Esse episódio aqui já deu, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. É nóis. Tamo junto sempre, beleza? Valeu. Salôs e... Cagou!